A paz do Senhor Jesus, meu nome é Eliane, irmã Eliane, meu nome é irmã Ivaneide, e hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, exatamente hoje fazem dois anos que eu fui liberta pelo Senhor do vício do cigarro, mas eu digo a vocês que de vez em quando, né, ainda vem um pouco a tentação Vocês acreditam, meus irmãos, vocês sabem que eu não gosto de mentira, eu falo a verdade, mas aí eu tenho que ser forte, né, verdade, eu me faço forte, peço a Deus, e aquela vontade, aquela agonia, não sinto mais essas vontades não, mas de vez em quando, devido o hábito que a gente tem, né, vem aquela lembrança, né, eu acho que o inimigo joga ali aquela seta pra ver se a pessoa cai E acontece coisas na vida da gente que é pra pessoa ficar angustiado, que o inimigo ele veio pra roubar, matar e destruir, então ele bota na sua cabeça, na minha cabeça, que você indo lá fazendo aquela coisa errada, você melhora daquela angústia que você tá E isso é mentira, é ilusão, é mentira, resista o diabo e ele fugirá de vós, resista das tentações, porque nós somos humanos, nós somos falhos, a nossa carne é fraca Mas a gente tem que perseverar, continuar acreditando, continuar lutando contra as forças malignas Satanás, ele foi expulso do céu, eu estava lendo isso de noite, né, ou era na madrugada, nem me lembro mais, gente Eu estava lendo, né, estava separando ali umas partes, ele foi expulso, né, devido a ele querer ser muito grande, ser maioral, né E ele foi lançado na terra, foi expulso, foi jogado na terra, e hoje ele vive fazendo o que? Destruindo as famílias, destruindo a união, onde tem alguém alegre, feliz, né Ele se mete ali no trabalho, ele se mete nas amizades, ele se mete no celular entre o marido e a mulher, entendeu? Ele veio para roubar, matar e destruir, somente isso Então resiste o diabo sempre, e ele fugirá de vós Louvado seja Deus, Deus bendito, Deus de poder e glória, meu Pai Celestial Rei dos reis e Senhor dos senhores, digno de toda honra e de toda glória Louvado seja Deus, dono do ouro e da prata Oh Jesus querido, o Senhor é o médico dos médicos, nosso advogado fiel, ajudador e abençoador em todas as horas Louvado seja Deus, que eu diminua, Pai, e o Senhor cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas Louvado seja Deus, hoje é aniversário, não sei se é aniversário de mais pessoas, mas deve ser, né? O mundo é tão grande, mas eu sei que a irmã Mersulã está fazendo aniversário, parabéns Minha irmã, Deus te abençoe, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, te dando saúde Te libertando de todo e qualquer mal E que essa data se repita por muitos e muitos anos Laudicena, de Cananeia, também está fazendo aniversário Eu não perguntei para as garotas qual é a idade dela, né? Isso também a gente não pode ficar fazendo Parabéns, Lau, feliz aniversário, princesa Deus te abençoe, com ricas bênçãos Que essa data se repita por muitos e muitos anos E que o Senhor Jesus abençoe aí sua venda de marmitas, né? Multiplique aí os compradores, né? Os freguês, em nome de Jesus É... Agora eu quero louvar Eu quero ler a palavra E quero fazer o culto no lar Aleluia Mas antes disso, eu quero pedir a você Se você não é inscrito, se inscreva Deixa aí o like, né? Toca no gostei Comente, compartilhe Também, louvado seja Deus, né? Toca no sininho para receber as notificações Eu preciso que vocês compartilhem Eu preciso disso, né? Aquilo que eu estava falando Se encontra em João 10 O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida E tenham plenamente Em outras línguas diz abundantemente, né? Glórias a Deus Aquele que eu estava falando Se encontra em Apocalipse 12, 7 e 9 Houve então uma guerra Nos céus Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão E o dragão e os seus anjos revidaram Mas estes não foram suficientes Fortes E assim perderam O seu lugar nos céus O grande dragão foi lançado fora Ele é a antiga serpente Chamada Diabo Satanás Que engana o mundo todo Ele e seus anjos Foram lançados à terra Entenderam? Entendeu? Então ele não tapa a brincadeira não E eu creio que Todo dia quando a gente se reúne Para orar Para cantar Para fazer aqui uma petição ao Senhor Ele nos escuta Ele nos escuta Porque a palavra diz Que aquilo que é ligado aqui É ligado também no céu Mateus 18, 18, 20 Digo a verdade Tudo o que vocês ligarem na terra Sigo Sido Ligado no céu Aleluia E tudo o que Vocês desligarem Desligarem na terra Será Terá sido Desligado no céu Também digo que Se dois de vocês Concordarem na terra Em qualquer assunto Sobre qual Pedirem Isso será feito A vocês Por meu Pai Que está nos céus Pois Onde se reúne Dois ou três Em meu nome Ali Eu estou No meio deles Aleluia Mateus 18 Do 18 ao 20 Louvado E engrandecido Seja Deus Então meu Deus Nesta hora Eu ligo aqui Com o Pai O Filho E o Espírito Santo Aleluia E também com a Ivoneide Aleluia Para orarmos Para cantarmos Louvoros Adorar O grande Rei O Rei da Glória E eu quero Pai te agradecer Por mais um dia de vida Eu quero te agradecer Pelo meu lar Pelo pão Que o Senhor não deixa faltar Aleluia Pela família linda E maravilhosa Que eu tenho Eu quero te agradecer Louvado seja Deus Pela vida da minha amiga Da Ivoneide Pela vida do Jorge Glória a Deus E por todos os amigos Que eu tenho aí Do outro lado Né Dessa tela Onde Né Deixa aí assim O like E compartilham Me ajuda De alguma maneira Louvado seja Deus E eu estou aqui Para dizer Para você Louve ao Senhor Aleluia Jesus Ainda Que a figueira Não floresce Ainda que as coisas Não esteja Tudo azul Cante Para Jesus Louve Adore Aleluia Pois só ele é digno De toda honra E toda glória Aleluia Jesus Glória a Deus Eu quero cantar O 515 primeiro Aleluia Glória a Deus Eu quero Eu já ia me esquecendo Agradecer a minha amiga Darcy Maia Também a irmã Cleusa Né Que ontem foram ali A A menina também A Kelly Né De Minas Que ouviram As Um pouco as minhas Lamúrias Né E me confortaram Confortaram meu coração Usadas por Deus Se Cristo Comigo vai Se pelos vales Eu Peregrino Vou andar Ou na luz Gloriosa De Cristo Habitar Irei Com meu Senhor Pra onde Ele for Confiando Na graça De meu Salvador Se Cristo Comigo vai Eu Irei E não temerei Com gozo Irei Comigo vai Comigo vai É grato Servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo Comigo vai Eu Irei Se lá Para o Deserto Jesus Me quer Mandar Levando Boas Novas De salvação Sem De salvação Eu lhe darei Então Com paz No coração Com paz No coração A Cristo Seguindo Sem mais Vigilação Se Cristo Comigo Comigo Vai Eu Irei E não Temerei Com gozo Irei Comigo Vai É grato É grato Servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo Comigo Vai Eu Irei Será A minha Sorte A dura Cruz Levar Sua Graça E Seu Poder Quero Sempre Aqui Contar Contente Com Jesus Levando A Minha Cruz Eu Falo De Cristo Que É Minha Luz Se Cristo Comigo Vai Eu Irei E Não Temerei Com gozo Irei Comigo Vai É grato Servir a Jesus Levar Levar Cruz Se Cristo Comigo Vai Eu Irei Aleluia Glória a Deus Ao Salvador Jesus Eu Desejo Obedecer Pois Na Sua Palavra Encontro Meu Saber Fiel A Deus Serei O Mundo Vencerei Jesus Vai Comigo Não Não Mais Temerei Glória Se Cristo Comigo Vai Eu Irei E Não Temerei Com gozo Irei Comigo Vai É grato Servir a Jesus Levar Levar Cruz Se Cristo Comigo Vai Eu Irei Eu quero dizer pra você neste dia você já bebeu sua água beba a água faz parte da nossa vida eu quero cantar também outra água né a água da vida é Cristo a fonte escondida e eu peço agora Jesus Senhor coloca tua mão sobre a mão do Rafael naquele volante meu Deus nessa estrada nessa viagem onde eles estão indo saíram agora há pouco estão indo pra Olímpia né vão num passeio Jesus seja com meu filho com a minha nora com o pastor com a a esposa a irmã Judite oh meu Deus com as minhas netas Manuela e Maria Alice acompanha meu Deus livrando eles de todo o mal Jesus livra do assalto livra Jesus das enxurradas das chuvas livra Senhor aleluia dos acidentes na estrada livra o Senhor de todo e qualquer mal amém leva-os e traz em paz Cristo a fonte escondida 523 as vezes a gente na vida procura procura e gasta as vezes dinheiro né procurando coisas vãs e Jesus é a fonte escondida 523 Cristo nos deu uma fonte escondida que qualquer sede pode estancar e cujas águas repletas de vida sempre de graça alusão de fartar sairá água sairá viva manará da fonte que abriu Senhor água correrá se todos quiserem beber não se esgotará milhares de milhares venham sempre sairá há muitas fontes de gozo no mundo nelas os homens vão sempre beber mas são cisternas e poços e mundos que águas vivas não podem conter já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar mas Jesus Cristo é o nosso roteiro que para a fonte nos há alegrar de guias ou aleluia ao bom Pai supremo pelas bênçãos que a todos quer dar e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegra eita glória aleluia Jesus água sairá viva manará da fonte que abriu o Senhor água correrá se todos quiserem beber não se esgotará milhares de milhares venham sempre sairá glória a Deus glória a Deus aleluia Jesus vamos orar Deus bendito Deus de poder glória eu quero te agradecer meu pai te agradecer meu senhor porque muitas vezes a gente pensa cair o inimigo conseguiu me derrubar mas ele se levanta para cair porque eu estou de pé aleluia glória a Deus eu estou aqui para fazer o querer e a vontade do senhor também fazer os meus vídeos que foi a porta de escape que o senhor abriu para mim louvado seja Deus aleluia oh grandioso és tu senhor muito obrigada meu Deus por tudo Jesus por tudo eu quero abençoar minha irmã meu irmão você que hoje aleluia está com as portas fechadas eu quero pedir a Deus agora abre senhor a porta de emprego para o meu irmão para minha irmã senhor mundo quadra a situação dessa família aleluia olha a situação financeira Jesus dessa família eles precisam de um milagre eu preciso de um milagre pai opera Jesus um grande milagre eu creio no teu poder e na tua glória pai celestial os teus filhos que estão lutando pela aposentadoria oh meu Deus tira o impedimento aleluia Jesus oh meu Deus corta os laços toda a barreira do impedimento aleluia na vida dos teus filhos no dia chamado hoje aleluia essa pessoa Jesus esse teu filho que tem algo para receber e tem ali aquela dificuldade Jesus o ajuda ampara Jesus o senhor é dono do ouro e da prata aleluia muda Jesus essa situação Deus bendito Deus de poder e glória a esse a essa Jesus que ainda não não entendeu que ele pertence a ti que ele é escolhido desde o ventre da mãe a ele Jesus eu peço libertação transformação aleluia glória e salvação louvado seja Deus Senhor meu Deus e meu Pai eu quero te pedir bênçãos para os meus vizinhos aleluia os moradores desse condomínio glória entra com libertação com salvação em nome de Jesus abençoa os nossos irmãos da nossa igreja Carmela em chama o pastor e a pastora em nome de Jesus aleluia Deus bendito eu peço por essa mulher por esse homem que já não dorme mais tem ansiedade síndrome do pânico um angústia uma tristeza tão grande visita a irmã Rejane agora tira Jesus todo o sofrimento toda a tristeza toda a angústia eu te peço Jesus porque eu creio no teu poder e na tua glória eu quero pedir também meu Deus e meu Pai louvado seja Deus por essa pessoa que se encontra enferma com dor de cabeça de ouvido de dente de garganta de estômago dor abdominal dor no pescoço nos ombros dor na coluna nervo ciático inflamado quadril joelhos inflamado pernas e pés o Senhor tem poder para libertar no dia chamado hoje aumenta a fé da tua filha aumenta a fé do teu filho para ser liberto Jesus de tanta dor de tanto incômodo visita aquele e aquela que está com infecção urinária cura Jesus controla a pressão meu Deus controla a glicemia em nome do seu filho Jesus cura Jesus cura a tosse cura a gripe a rouquidão aleluia limpa o pulmão Jesus limpa os broncos aumenta a imunidade tira a febre Jesus com a tua mão santa e poderosa faça Jesus e o bálsamo da cura nesse corpo aí meu Deus do alto da cabeça planta do pé curando e libertando todo o espírito de enfermidade em nome de Jesus eu quero pedir também Jesus visita os casais em contenda e confusão visita as famílias Jesus joga por terra todo o laço de Satanás toda a presepada que ele arrumar para a questão de confusão da família Jesus livra as nossas famílias meu Deus aleluia de toda armadilha de todo mal Jesus eu te peço e te agradeço abençoa meu Deus os meus filhos abençoa minha nora abençoa paz celestial aleluia minha filha meu genro meus netos meus bisnetos minha mãe toda minha parentela abençoa os familiares da Ivonete amém Jesus a mãe dela né conversou com ela e a Ivonete só vai a semana que vem louvado seja Deus está tudo nas tuas mãos Senhor o Senhor sabe do que eu estou falando o que eu estou pedindo aleluia se for da tua vontade vai dar tudo certo pra nós no decorrer dessa semana aleluia amém louvado e engrandecido seja Deus aleluia um beijo e a paz são paz